Paz seja convosco, povo de Deus, povo amado do Senhor. Estamos aqui mais um dia e hoje é o 22º dia desta campanha nacional de 40 dias de milagre. Tamanho é o poder de Deus, esteja conosco, Deus vai te abençoar grandemente e hoje o tema é Jericó na contradição. Veja o que o evangelho de São Marcos capítulo 10, versos 49, Jesus parou e disse, chame-no, assim chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando você. Tamanho é o poder do evangelho que nós estamos nesse 22º dia de nossa jornada de 40 dias de milagres sobre a cidade de Jericó, uma cidade cheia de contradições. Quero deixar com você essa palavra que nessa mesma cidade de Batimeu, o cego de Jericó gritou dizendo, Senhor, Senhor, tem piedade de mim, mas a multidão impedia que a sua avó chegasse até Jesus. Essa mesma multidão também impedia Zaqueu de ver Jesus, por ser de baixa estatura. Por isso que geralmente, meu amado sermão, as multidões impedem as pessoas de terem um encontro real com Jesus. Batimeu e Zaqueu não deixaram suas limitações os deterem. A multidão não conseguiu impedir nenhum dos dois de alcançar Jesus. O que tem ter limitado na vida? Será uma multidão, entre parênteses, uma multidão de pecado, como diz, uma preguiça, desânimo? Quantas vezes perdemos a oportunidade de nos encontrarmos realmente com Jesus, por causa dessas limitações. E a decisão precisa ser nossa. A decisão de gritar o nome de Jesus, de sair do nosso comodismo, da nossa autopiedade. Jesus está passando, povo de Deus. E hoje é o dia de nossa salvação. Zaqueu e Batimeu receberam os milagres que queriam, ali, uma da entrada, ali e outra, na saída de Jericó, a cidade dos milagres. Zaqueu, um homem de alta posição social, deixou de lado sua dignidade e subiu em uma árvore para ver Jesus. Batimeu, também um cego mendigo, deixou de lado seu único bem material, sua capa, para não atrapalhá-lo em seu caminho até Jesus. O que ambos tinham em comum era a fé, a determinação de buscar Jesus. Por isso, tiveram suas vidas transformadas por esse encontro. Não deixe Jesus passar sem que você chame a atenção dele. Aja com fé e determinação e alcance o milagre que você precisa. Neste dia, lembre-se que a fé e a determinação são chave para romper as limitações e encontrar a transformação que Jesus oferece. Que você possa, como Batimeu e Zaqueu, superar as multidões que limitam e experimentar o poder da transformação. Por isso, quero deixar essa palavra ao teu coração. Nesse dia que você esteja conosco, nesse quarenta dias de milagre, não desista, porque o milagre está pertinho de você. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus neste momento que ele entre com providência divina, que o milagre vem acontecer na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, também é o poder dessa palavra do Senhor, meu Deus. Que ela, meu Deus, tem poder, meu Deus, de, Senhor, transformar uma atmosfera, de mudar o ambiente. Tem poder, essa palavra, meu Deus, de mudar uma vida, Senhor, transformá-la. Por isso, meu Deus, o milagre está para acontecer. Vem, Espírito de Deus, em nome de Jesus, fazer a obra que tu queres. A tua palavra diz, operando eu, quem impedirá? Nada vai impedir o milagre na nossa vida, Pai. Eu quero aqui pedir encarecidamente, no poder do nome de Jesus, todos aqueles que estão conosco nessa campanha, meu Deus, Senhor, que receba o milagre. O milagre, meu Deus, do livramento. Dá o escape na hora do perigo, na hora da tentação. Dá o livramento, meu Deus, Senhor. Em nome de Jesus, que o milagre financeiro venha, o milagre espiritual venha, o milagre na família venha, meu Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus. Toma posse da tua vitória, do teu milagre. O melhor de Deus está por vir. Fique com Deus. Deus abençoe grandemente. Amém.